Terceiro dia de obra, lá vamos nós. Ele já está aqui, olha, de olho nessa bagunça que não acaba. E como é uma casa bem antiga, o progresso é muito lento de qualquer obra que você tenta fazer, qualquer restauração, qualquer reparo, na verdade. Porque se vai consertar alguma coisa, aparece outro problema. Aqui, olha, o Sérgio está inspecionando ali aquela parede que o reboco estava totalmente danificado por dentro. Então vai ter que ser tirado e consertado antes que a gente possa colocar pintura, papel de parede. Então é mais ou menos isso que acontece com casa velha. Vai ajeitar uma coisa, aparece outra. É mais ou menos pessoas de idade, quando vai ao médico, que vai fazer uma consulta para um problema e descobre que tem mais três. É por aí, gente. Então agora, passando aqui deste lado, vocês estão vendo que já tem um pouquinho de progresso em relação ao último vídeo, mas não tanto. Então vamos esperar e torcer para que nenhum outro problema apareça. De gasto de extras, porque o projeto inicial acaba se desvirtuando bastante quando você tem, na verdade, que sair tapando o buraco e consertando coisas do passado. Essa casa é de 1930, ou seja, são quase 100 anos, né, gente? Então vamos que vamos. Esse aqui é o Henry, que é o aspirador de obra. É de pó não, é de obra mesmo. Esse aqui é o sapato do pedreiro que não chegou ainda, porque são apenas seis da manhã e ele começa às oito. Então vamos torcer para que não apareça mais trabalho extra para fazer aqui. Senão essa obra não vai terminar nunca. Vai chegar o Natal e a gente vai estar aqui ainda, olha, com essas paredes assim. Uma coisa que vocês devem ter notado aqui, o aquecedor já se foi, que era aqui nessa parede, aquela placa grande branca de metal, já se foi. Falando aquecedor, a temperatura de hoje aqui em Londres, a gente está no mês de fevereiro, a temperatura é de menos dois e vai esfriar um pouco mais, segundo o departamento de meteorologia. Ou seja, vamos se preparar que o inverno não terminou ainda, melhora bastante quando vai chegando perto da Páscoa, aqui do Reino Unido. Mas por enquanto, gente, é realmente bem frio e a gente tem que ir se acostumando com esse frio mesmo, porque todos os anos, de dezembro a março, é bem frio aqui no hemisfério europeu. Bom dia e até a próxima atualização da obra. Deixo vocês aqui na janela com a L. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho